Fala, rapaziada! Beleza? Trader Edivan Cervantes na área pra aquele vídeo, você já sabe, né? Aquele vídeo top no canal. E no vídeo de hoje, galera, eu quero falar pra vocês como fazer o cadastro na Bet365 de maneira eficaz, de maneira segura, né? E também de maneira rápida, aquele processozinho de verificação, beleza? Se você já gostou do tema desse vídeo, já sabe, aquele like maroto pra fortalecer a amizade, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com os amigos e também comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, que é de extrema importância pra que eu possa aí cada vez mais produzir aquele conteúdo top e de valor pra vocês, beleza? Galera, eu quero colocar uma meta aqui nesse vídeo, tá? Vamos colocar uma meta aí de 500 likes pra que a gente possa aí fazer com que esse canal cresça cada vez mais. Nós estamos batendo aí já 9 mil inscritos, isso é show de bola. Há pouquíssimo tempo atrás nós não estávamos nem com 100 inscritos, então eu agradeço demais a vocês aí por isso que tá acontecendo, né? E também isso me motiva cada vez mais a produzir aquele conteúdo show de bola pra vocês, beleza? Então aquela meta lá de 500 likes nesse vídeo, fechou? Antes de começar, galera, eu quero falar também do meu método Cervantes. O método Cervantes são 6 módulos com 5 bônus, tá? Eu te ensino você, desde fazer um cadastro de maneira correta, né, na plataforma, falando de, entre outras coisas, eu vou falar um pouquinho aqui, mas não o que tem no método, tá? E também tem 6 módulos top, também tem 5 bônus. Quais são os bônus? Alguns só pra falar pra vocês. 30 dias no meu VIP, tá? Um dos considerados dos grupos VIPs mais lucrativos do Brasil. Também você vai ter os áudios lucrativos e também uma comunidade vitalícia no Telegram, tá? O link tá aqui na descrição, se você quiser adquirir aquele precinho top, aquele precinho de brother, com as parcelinhas bem baixinhas, com o próprio método e com o próprio grupo VIP, você já consegue aí dar uma alavancada e recuperar o seu investimento, fechou? Galera, vamos lá então. Vamos falar aí sobre a verificação da conta na Bet365, tá? Ele tem um prazo aí, um período de 7 a 10 dias úteis pra acontecer na plataforma, tá? Pra eles fazerem análise e tudo mais, os documentos lá, se você mandar de forma correta, de forma certinha lá, eles têm esse período. Mas o que que tá acontecendo? Devido a alta demanda, né? A alta demanda aí que tá acontecendo de cadastro na plataforma, tá chovendo de gente lá entrando na plataforma, então esse período ele pode demorar muito mais, tá galera? Pode demorar muito mais. O prazo que eles estipulam é de 7 a 10 dias úteis, tá? Que também já é um prazo bem extenso, porém devido a demanda aí pode chegar e até já vir casos de 30 dias úteis, tá? Mas eu vou falar aqui pra vocês algumas formas pra que você possa fazer com que esse processo seja bem mais rápido, tá? Depois que você fazer o login na plataforma, você vai lá pro processo de verificação, né? E você tem duas opções. Ou você faz o processo de verificação na hora ali já, tá? Ou você pode esperar pra fazer depois. Você tem até 30 dias pra fazer o processo de verificação após você criar o login e a senha, tá? Se você não fizer esse processo de verificação, o que que vai acontecer com a sua conta? Você vai ficar impedido de fazer saque e também se expirar o prazo de 30 dias, sua conta é bloqueada e depois é uma burocracia danada. Você vai ter que ter muita paciência pra falar com eles no chat e tudo mais pra que vocês possam regularizar essa situação. Então o recomendável, na minha opinião, é fazer o quê? Fez o login e a senha, já tira um tempinho ali já e já faz o cadastro rapidinho porque o processo de verificação, como ele é demorado, então quanto mais tempo você levar pra você fazer esse processo, depois pior é pra que você possa fazer saques, entre outras coisas na plataforma, beleza? Como eu falei, a demanda ela tá gigantesca, tá galera? A Bet365 é hoje considerada a maior casa de apostas do mundo. Então imagina só quantas pessoas não tem e também a nível Brasil, sendo que o Brasil, se não me engano, tá em terceiro, segundo ou terceiro país que mais fazem apostas aí no mundo. Então é um número exorbitante, é um número absurdo aí com relação de pessoas que vão pra plataforma se inscrever e querer fazer os seus aportes financeiros, beleza? Então galera, depois que você fizer lá o seu cadastro, né? Você fez o login e a senha, você vai pra primeira parte. Primeira parte ali, eu sempre recomendo que você utilize a opção de enviar documento de identidade, tá? Utilize sempre essa opção, ela sempre é mais rápida. Então você vai lá, vai clicar na opção de enviar documento de identidade, aí vai ser direcionado pra uma outra telinha pra você tirar uma foto do seu documento, né? Ou você pegar na própria pasta do seu computador ou do seu celular mesmo, que tá em alguma pasta, alguma galeria salva, que você já pode enviar pra eles, tá? Esse aí é o primeiro passo, eu recomendo que faça sempre essa primeira opção lá do primeiro passo, tá? No segundo passo, o que eu recomendo? Que ali o segundo passo é pra enviar o documento de comprovante de residência, tá? Lembrando sempre, tá galera? Todos os documentos têm que estar no seu nome, tá? Não adianta você pegar o RG seu, colocar o comprovante de residência da sua mãe, que isso não vai dar certo. Então é sempre importante, todos os dados têm que estar no seu nome, tá? Porque isso dá problema, isso dá problema de processo de verificação de conta, isso aí fica travado lá, às vezes eles esquecem, nem dão andamento aí no seu cadastro, porque já viu que tem divergência e como a demanda ela é altíssima, então eles vão pegar sempre quem tá ali no processo, fazendo o processo de maneira correta, tá? Então é muito importante, utilizem sempre, 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 os documentos em seu nome, fechou? Então na segunda opção lá, você vai utilizar na opção pra enviar o comprovante de residência, quais são os mais rápidos? O primeiro e o segundo, tá? O primeiro e o segundo é o quê? É pra você enviar os documentos lá de maneira, pela foto, né? E a segunda opção é pra enviar pro suporte. O suporte é um pouquinho mais demorado, tá? Do que você enviar lá a foto. Ele é um pouquinho mais demorado, mas também funciona bem. Na pior das hipóteses, tem a opção de você solicitar uma verificação postal, tá? Que aí, ao invés do seu prazo de verificação demorar de 7 a 10 dias úteis, ele vai demorar aí de 14 a 20 dias úteis, porque até chegar a carta pra você que vem lá um número, né? Um número de verificação e você insere no cadastro e automatiza na hora, mas tem esse prazo aí pra você poder receber, tá? Então, e ainda mais, eu acho que é uma boa opção, ainda mais nesse período aí de demanda. Então, existe casos que eu já peguei no meu próprio grupo VIP membros que conseguiu fazer com o processo de verificação postal mais rápido do que quem fez o processo normal pelas duas primeiras opções. Então, dependendo ali, se você ver que tá demorando muito e tudo mais, é importante você utilizar a opção de verificação postal, que ela dá muito bom também, tá? Então, é importante você fazer esses dois procedimentos pra que aconteça a verificação de maneira correta, de maneira tranquila, pra que você possa utilizar a plataforma, né? E fazer ali os seus aportes financeiros. Outra coisa muito importante também, galera, é o quê? É os dados bancários, tá? Utilizem dados bancários, como eu falei, sempre no nome da pessoa que tá cadastrando, né? Então, você vai lá e coloca os dados bancários que tá no seu nome também. E eu recomendo que você faça o quê? Utilizem bancos convencionais, né? Itaú, Santander, Bradesco. Por quê? Porque esses bancos são mais fáceis da plataforma identificarem do que um banco digital. Às vezes, já peguei vários e vários casos, bancos digitais, mas, às vezes, eles não são identificados pela plataforma e fica lá travado também, porque eles também não vão te avisar, porque a demanda é muito alta, fica lá parado. E você, às vezes, só trocando lá o número da sua agência e conta, já regulariza. Então, faça sempre com bancos convencionais, bancos tradicionais, que, na minha opinião, tá? É muito mais fácil e mais seguro também, ali, a questão da verificação. Beleza? Outra dica aqui, muito importante também, galera, é o quê? Vocês fazerem, criarem outras contas em nome de outras pessoas, é claro, né? Não vai fazer 10 contas no seu nome, até porque não tem como, e eles barram na hora. Nunca façam duas contas no mesmo nome, com os mesmos dados, tá? Porque isso trava... Até mesmo a sua nova conta, ela já pode vir com uma certa limitação. Então, não faça isso. Não faça isso, porque isso dá problema lá na frente. Se você já fez um cadastro alguma vez na B365, ah, não lembra o login, não lembra a senha, é aconselhável você esperar o tempo lá para falar com eles no chat, do que você ter que fazer uma nova conta com os mesmos dados e tudo mais, que vai dar um problemaço aí para você. Não faça isso, tá? O que eu aconselho? Eu já tive duas contas limitadas, então eu faço o quê? Hoje eu tenho a terceira conta, que aí eu abri a primeira no meu nome, a segunda foi o nome da minha esposa e a terceira o nome da minha mãe. Então, eu estou utilizando agora a conta que está no nome da minha mãe. Então, façam outras contas e deixem como contingência, tá? Duas ou três contas, para quê? Porque se haver aí uma limitação, você vai ter que passar todo pelo processo lá e tudo mais para fazer. Então, já faça dois ou três cadastros, mas sempre lembrando, sempre lembrando, tá? Com os dados das pessoas e também pessoas de confiança, né? Porque não adianta nada você fazer um cadastro com os dados bancários de uma outra pessoa e você está ganhando lá e a pessoa tem o acesso, vai e saca o valor, não é interessante. Então, de pessoas de confiança, para que você possa deixar ali algumas contas reservas. Se acontecer a limitação, você vai utilizar outra, beleza? E também uma coisa muito importante, tá, galera? Entre essas coisas e outros processos de verificação e outros processos mais a fundo, como eu disse para vocês, eu falo no método Cervantes, tá? O link está aqui na descrição, que lá eu falo desde o básico até o avançado, para que você venha aí fazer um processo aí bem bacana de verificação, de aposta e tudo mais. Fechou, galera? Esse foi o vídeo de hoje falando da verificação de conta. Muito importante esse primeiro passo, tá? Porque esse é o primeiro passo da jornada que você vai ter aí no longo da sua vida como trader esportivo. E também é importante você começar da maneira correta, né? Para que você possa começar da maneira correta, já ficar com tranquilo, né? Já tirar toda a parte burocrática da frente e aí começar a operar de maneira inteligente e prática também. Fechou, galera? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tamo juntão. É nóis. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.